E termina hoje o prazo de matrículas para estudantes que foram selecionados na primeira chamada dos cursos integrados do ensino médio no Instituto Federal aqui de Três Lagoas. No total são 144 alunos que passaram pelo processo seletivo e precisam efetivar a matrícula. O Emerson Willian tem mais informações. Termina nessa semana o prazo de matrículas da primeira chamada dos cursos integrados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Tiago Carneiro, que é gestor, coordenador na verdade da gestão acadêmica aqui do Instituto. Tiago, até que dia vai esse prazo e como os alunos podem fazer essa matrícula? Certo. O prazo é até quinta-feira agora, dia 11. Todos os estudantes que foram convocados para a primeira chamada têm que enviar a documentação. Ele é feito de forma online, no site de matrículas do IFMS. Então é só entrar no site, matricula.ifms.edu.br. Aqueles alunos que não têm acesso à internet ou que não têm computador em casa, vocês também estão disponibilizando atendimento aqui na instituição, certo? Isso. Aquele que não tem acesso ou está com dificuldade de fazer, a gente orienta aqui e procura aqui o Instituto Federal. A gente funciona das sete da manhã até as nove e meia da noite, sem intervalo. E aí a gente auxilia aqui a fazer, é só trazer a documentação, a gente ajuda a escanear, ajuda a colocar no sistema e fazer todo o processo de matrícula. Você pode informar o endereço da instituição? Sim. É Ângelo Milão 790, Jardim das Paineiras. Certo. São quantas vagas que foram disponibilizadas para essa primeira chamada, professor? Sim. Esse ano a gente está com 144 vagas. São 36 vagas por curso de eletrotécnica de manhã, mais 36 por da tarde. E por curso de informática, a mesma quantidade, 36 de manhã, 36 da tarde. Certo. E essas vagas que estão sendo chamadas agora é para a primeira chamada, né? Então, no caso, se não for suprida toda essa demanda, vai haver uma segunda chamada, uma nova chamada para a convocação de outros alunos que estão na lista? Sim. O edital prevê para o dia 17. Caso a gente não complete, algum dos estudantes não venham fazer a matrícula, a gente vai passar a relação para a chamada da lista de espera, né? E aí dia 17 a gente convoca, para até completar todas as vagas. Aí, no caso, se não forem completadas durante essa chamada, tem a possibilidade, na verdade, de abrir para a comunidade externa, no caso? Isso. Aí tem a segunda chamada. Aí, não havendo mais lista de espera, aí a gente vai abrir para a comunidade externa. Aí, geralmente, os critérios a gente publica já no próprio edital, né? No próprio site do Instituto, como que vai ser o preenchimento. Se vai ser por ordem de chegada, se vai ser manifestação online. Então, havendo essa possibilidade, a gente publica também a forma de ingresso. Certo. Muito obrigado pelas informações, Tiago. Então, fica aí, né? Até o dia 11 de janeiro, nesta quinta-feira, o último dia para a matrícula da primeira chamada daqui dos cursos integrados da Instituição Federal de Mato Grosso do Sul, Campus 3 Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.